Olha isso, olha o Gutierrez entrando, é Gutierrez e Luiz Paulo Medeiros, esse é o confronto que você vai assistir aqui e agora, vem comigo nessa jornada, a honrada versus Prime Team, Luiz Paulo Medeiros versus Gutierrez Barbosa, categoria até 77 quilos, quartas de final. Mas enquanto você vê agregatando aqui uma coisa, tudo bem, tá galera? Tá todo mundo passando aqui, tô aqui no meio da arbitragem, aqui dos jogos de Falcão aqui, o VAR, tô aqui no meio da galera aqui pra aprender com eles aqui, então eu vou passando as informações pra vocês, então às vezes tem a voz aqui entrando no meio da transmissão, fica tranquilo, faz parte do processo, tamo junto misturado aqui no nosso canal aqui da AJP, eu e você, você e eu e mundo. É, teu canal de jiu-jitsu agora é esse, anota aí, AJP, é o meu canal de jiu-jitsu, anotou? Vem comigo. Tá vendo agora a outra entre Luiz Paulo Medeiros, o vice-líder do ranking aí do circuito da AJP2, versus a fera, duríssimo, brabíssimo, Gutierrez Barbosa. Gutierrez Barbosa parece um soldado, né, focado na missão. Agradecer aqui, ó, eu não posso esquecer, já sei, aos patrocinadores todos, né, Abu Dhabo Esporte Consul, IVSM, International Vision Investment, International Vision Travel, RAT, Communications and Events 24-7, Facility and Management. UAE, JJ, Federation, UAE, JJ, Fitness. Agradeço também ao Sheik Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, sem ele, nada disso existiria. Muito obrigado, Sheik Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Também um trabalho excepcional, né, do Sherman, da AJP2, não podemos esquecer o trabalho excepcional do Sherman, da AJP2, Abdomunan Al Hashemi, senhor Abdomunan Al Hashemi. Um pontinho pro Luiz Paulo Medeiros. Apareceu aí o árbitro virtual pra você, 1x0, Luiz Paulo Medeiros, pra cima de Gutierrez Barbosa. Agradeço também ao Rodrigo Valério, diretor da AJP. Um ótimo trabalho, pela decisão de construir o Jiu-Jitsu profissional, pros atletas estão aí, ó, pagando duas bolsas, em eventos muito bem organizados como esse. Toda a equipe também da AJP Brasil, da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu. Todo mundo trabalhando em prol da arte suave, todo mundo trabalhando em prol do Jiu-Jitsu, do crescimento do esporte. Toda a equipe de arbitragem, liderada pelo mestre Júlio. O staff de primeira linha, o evento tá um brinco, tá um luxo. Primeiro mundo, First World. Tá aí a luta entre Luiz Paulo Medeiros e Gutierrez Barbosa, categoria até 77 quilos. Quarta de final, Luiz Paulo, Té de Quimão no Preto, vencendo a luta por 1x0. O Té de Quimão no Preto, tentando buscar um maior posicionamento, pra tentar uma passagem de guarda. Aquela pegada ali, com o braço esquerdo, feito que o Luiz Paulo faz, dificulta muito a movimentação dele. Agora consegue um bom aumento, domina a bola cruzada, que vai ajudar ele a botar a pressão na passagem. Mas o Gutierrez consegue soltar ali, tentando pegar a chave do joelho, sacode para um lado, sacode para o outro, vai para o joelho, né? A situação agora complica aí para o Gutierrez. Bom movimento aplicado pelo Luiz Paulo. O Gutierrez se recompõe, segura ali. Vai tentar raspar, se botar os dois gols no chão, vai raspar e dois pontos para ele. 5x0 Luiz Paulo Medeiros. Agora a situação do Gutierrez fica complicada, fica difícil para ele. A situação realmente fica bem complicada. Luiz Paulo Medeiros 5x0, faltando 30 e poucos segundos para o termo do confronto. O Luiz Paulo Medeiros vence. Uma luta duríssima. O Gutierrez Barbosa está bem fazendo excelentes lutas, conquistando ótimas vitórias. E aí o Luiz Paulo, experiente, conhecedor bem da regra, do evento, é o vice-líder, buscando a liderança do circuito, consegue vencer. Agora o Gutierrez luta, não desiste, luta para poder raspar, mas muito bem posicionado, braço bem aberto, bem posicionado, com três apoios no solo, dando para ele estabilidade. Luiz Paulo Medeiros consegue concretizar sua vitória, 5x0, 5x0 para cima do Gutierrez Barbosa. Uma ótima vitória do Luiz Paulo, pegou um jogador duríssimo, que é o Gutierrez, que agora vai correr pela repescagem. Uma grande luta da categoria até 77 quilos. Ótima vitória de Luiz Paulo Medeiros rumo à liderança do ranking.